Bom, se você tem planos divinos e fazer a missão em Málaga ou Espanha em geral, primeira coisa, aprenda o idioma. Aprenda o idioma, porque se você chegar aqui e não souber falar o idioma, você vai ter grandes dificuldades, em especial de evangelizar. As pessoas não vão te parar para ouvir. Aprenda e aprenda bem o idioma. Pense na sua legalização no país. Qual vai ser a forma que você vai buscar para ficar legal no país? Se você vai trabalhar um determinado período do dia e outro se dedicar à missão, se você vai estar aqui estudando e evangelizando. É muito importante que você pense a respeito da sua legalização, porque estar ilegal vai te limitar em muitas coisas, viajar, ir e vir, vai te impossibilitar muitas coisas na evangelização. Então, creio que pilares de idioma, legalização e mantenimento do missionário. Como eu serei mantido? Eu vou me manter por conta própria? Eu terei parceiros? Eu vou vir com o apoio do Ministério para que você, depois de chegar aqui, se você não tiver esses três pilares, ao menos uma direção de como vai se legalizar, como será mantido e o idioma vai tornar a sua vida e o fruto do seu trabalho aqui muito mais difícil. Pastor, pelo tudo que o senhor tem falado aqui, pastor Michael, então eu acredito que trabalhar no campo, trabalhar no mercado, fazer parte de, trabalhar de verdade como funcionário de uma empresa, facilita a gente no relacionamento, faz a gente se orientar muito melhor e entender como que a sociedade respira, como é que ela vive, o que ela fala, o que ela sente, de um modo geral, não é isso? Sim, olha, esses dias eu li um artigo que as pessoas que menos evangelizam são os pastores de igreja local. Eu fui confrontado porque eu sou um pastor de igreja local, principalmente os que trabalham em tempo integral, porque com o passar dos anos nós nos dedicamos ao cuidado dos crentes e isso nos indola da sociedade. Um missionário que ele tem atividades fora da igreja vai criar essa ponte que ele necessita para chegar às pessoas, que seja um trabalho, que seja uma faculdade, uma formação, porque se realmente ele trabalhar voltado só para a igreja, o vínculo de amizade dele vai se reduzindo à pessoa já evangelizada e ele perde a condição de ganhar a honra. É, ele não sente como é que está o clima da cidade, o que estão se falando, né? Aquelas conversas sobre política, aquelas conversas sobre protestos, greves, ele não tem muita noção porque ele não está ligado no mesmo tempo, no mesmo time que o nativo está. Então, segue aí bastante conselhos aí que o pastor Maicon compartilhou conosco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto